Nós do Sistema FAEG estamos presente na vida de produtores e trabalhadores rurais de todo o Estado de Goiás. Contribuir com ferramentas e soluções inovadoras que facilitam o dia a dia de quem trabalha no campo é o que nos move. E para nos aproximarmos ainda mais de você, inovamos mais uma vez. Está no ar o nosso novo portal, uma plataforma cuidadosamente desenvolvida para todos e que facilita o acesso de cada um aos nossos conteúdos. Agora você encontra todas as possibilidades que o sistema oferece em um só lugar. O novo portal do Sistema FAEG tem oportunidades para quem quer produzir mais e melhor, aprender e crescer com o agro, novas soluções no campo, mais qualidade de vida e informações relevantes para tomar decisões no dia a dia. Ah, e você também encontra conteúdos específicos sobre diversas cadeias de produção, como apicultura, aves e suínos, fruticultura, grãos, horticultura, pecuária, psicultura e muito mais. Uma plataforma feita para caminhar junto com você, onde quer que esteja. Acesse sistemafaeg.com.br e conecte-se ao que há de mais moderno no campo goiano.